Ah, eu usei fralda até meus 11 anos de idade. A galera já colocou Mairão, fraldão. Eu era goleira de handball, era a torcida, né? Mairão, fraldão, Mairão, fraldão. Aí eu ia, mirava um ou outro, falava, ah, danado, você vai se ver comigo depois. Aí sentava o pau nos menininhos. Minha periguete maravilhosa. Tá feliz de encontrar comigo? Super. Então vamos atravessar. E você veio de pinguim de geladeira hoje. Como sempre, sou uma pessoa muito chique. Essa é a minha periguete nacional. Então, você tá olhando esse tipo? Ai. Pelo amor de Deus, ninguém se veste assim. Só a periguete desclassificada, como eu já te falei. Sério, olha que gostosa. Gostosa. Ah, claro, né? Você vai passar em frente uma ópera, você vai ouvir, vai passar um caminhoneiro, vai assoviar. É esse público que você quer? Não. Então vamos, tá? Não. Quero que ela se torne uma mulher com classe, com elegância, entendeu? Sem perder a essência dela, que é de ser de periguete, né? Então a gente vai mudar todo o seu visual e ir aproveitando as suas formas, as suas curvas, porque você é uma mulher bonita. Tem uma perna boa. Obrigada. Tem uma bunda boa. Só a gente precisa explorar, mas não arreganhar. Ai, só quero ver. Falei pra ele, não vai colocar essas roupas estranhas que ele usa. Agora a gente vai ter uma guerra de braço. Periguete desclassificada contra a sob medida. Olha, preste bem atenção nesse vestido medíocre que você está usando. Não acaba muito comigo. Eu vou acabar com ele. Ah! Periguete, rebola devagar, depois desce. Tudo certo. Se é pra ser periguete, vamos ser periguete direito, né, meu avô? Só não dá pra estar vestido desse jeito. Vamos fazer uma mulher com classe. Real woman. Vamos embora. Periguete desclassificada. Cadê você? É Mayra meu nome, viu? Periguete nada não, filha. Oh my God! Ex-periguete. Gente, eu não posso mais chamar você de periguete. Você vai agora arrasar tanto nos quarteirões, meu amor, que vai ter, assim, carro batendo. As tendências hoje são brancos e pretos, florais. A gente tem todas essas tendências e o branco e o preto jamais vai sair de moda. E a gente pode colocar pulseiras. O que eu acho mais interessante é usar nos dois pulsos. Viu como você valorizou bastante esses acessórios? Super. De periguete pra diva. Agora eu posso te falar que você é uma diva. Como ela está toda brilhosa, carregada na pedraria. E aí? Por o glamour. Por o glamour, né? E essa roupa ficou ótima em você, hein? Essa roupa é pro seu dia a dia. Gostei dessa calçal. E é legal que ele modela o corpo, né? Ele modela o corpo. É porque isso é uma silhueta dos anos 80, né? Você lembra dos anos 80? Era tudo muito exagerado. E essa calça agora voltou com uma releitura nova. Agora na nossa moda atual. Agora você está preparada para o nosso último round? Estou. Então se prepara que eu vou te levar a nocaute. E aí, princesa, te levei ou não a nocaute? Lembro. Ah, eu sabia! Você gostou das franjas, né? Amei, ó! E hoje em dia as pessoas ficam muito receosas em combinar dourado, ouro com prata. E hoje em dia você pode usar, você pode combinar, porque está na moda. E o que eu fiz? Botei um dourado no pé. Olha que bacana! Muito! Né? E ele tem três cores, né? Tem três cores. Tem o prato, dourado... E o rosê, que é também uma cor que está super usando. E aí, princesa, só para você lembrar, aquele desfile horroroso que você fez, eu e a Dani. Horroroso, mas faz engraçado. Engraçado, não é? Você com aquele bojinho, com aquele shortinho. Amei, cara. Só se for para levar a pedrada, né? E coitada da Dani, gente, com aquele vestido de viscolaicra, horroroso. Ex-piriguete. Ex-piriguete. Agora diva. Diva. Uau! Então, amor, vamos trocar de roupa, porque o Cadu está te esperando. Vamos. Então vamos. Tchau. 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 Tchau.